Maria Joana, Maria Joana, eu tenho o primeiro autor dado, vem ligar o primeiro autor dado ao meu lado. Maria Joana, Maria Joana, eu tenho o primeiro autor dado, vem ligar o primeiro autor dado ao meu lado. Maria Joana, Maria Joana, eu tenho o primeiro autor dado, vem ligar o primeiro autor dado ao meu lado. Legenda por Sônia Ruberti